Boa tarde galera, aqui no Parque da Cultura de Volta do Poranga Mostrando aqui a área de lazer, ali está as capivaras Os patinhos aqui no Parque da Cultura Chega aí, vai acompanhar Muito bonito aqui o Parque da Cultura galera Vocês não conhecem aqui no interior de São Paulo, em Volta do Poranga Muito lindo aqui, está vendo? A represa Filma aqui as capivaras, ali está as capivaras Estão os patinhos pretinhos ali, é Paturi Preta o nome É uma área muito bonita aqui no interior de São Paulo Muito frio, entendeu? Agora que está um pouco esquentando, porque estava gelado Mas é assim mesmo Mostrando para vocês a outra área O pessoal ali no parquinho Muito bonito galera Muito bonito mesmo Não esquece de inscrever no canal, deixar aquele like E comentar Compartilhar também galera Porque para divulgar o canal né Também não se esquece de inscrever no canal Eu não entendo no Paulista Que é o meu novo canal E o meu canal oficial Rosivaldo River Que é o canal oficial Beleza? E para quem quiser ser membro do meu canal Vocês vão lá no membro e clica 1,99 por mês Mensal, entendeu? Membro do meu canal É... Canal Rosivaldo River Para ser membro 1,99 mensal Aí vocês ficam membro do meu canal É isso aí galera, vão lá Deixa aquele joinha para me ajudar galera Beleza? Mostrando mais para vocês aqui ó Uma árvore aqui bem verdinha, bonita É isso aí, a natureza do Votoporanga é assim galera Parque da Cultura Tudo de bom Abração para o meu amigo Leonardo Coelho Que é do canal A Vida do Renal Crônico E também um abração para o meu amigo Marcelo Que é do canal De tudo um pouco com o Marcelo Também se inscreve no canal dele E deixa aquele joinha Que são meus parceiros galera Aqui galera, o que eu encontrei aqui ó Tá vendo? O cocô das capivaras Tá vendo isso aqui ó Isso aqui é o cocô das capivaras Elas ficam muito aqui E elas... tem esse cocô aqui ó Tipo um... parece uma castanha galera Engraçado até o cocô delas ó Ali tá os paturi pretas Chega mais aqui ó Que maravilha As paturis pretas Muita gente galera Vem pra cá Pra esse parque aqui da cultura Eles ficam pescando Ficam pescando aqui no... Na represa E... É uma área de lazer entendeu? Pra quem quer pescar Pra quem quer Se divertir com a família Pra o pessoal que não conhecem Que moram longe aqui Podem chegar aqui Podem chegar aqui nesse parque aqui ó Pra ver de tudo que é de bom Aqui no Parque da Cultura De Volcocoranha Tá vendo ó Esse patinho ó As paturinhas pretas ali ó Tem coisa mais linda Que é a natureza Isso é bom demais E... Me sinto um pouco assim... É... Elogiado Porque eu trabalhei nesse parque aqui Primeiro No mês que estava fazendo Esse parque da cultura aqui Eu trabalhei bastante aqui galera Então eu me sinto assim Um pouco... Elogiado Entendeu? Privile... É... Privilegiado Privilegiado Eu me sinto privilegiado Por fazer parte dessa história aqui De ter trabalhado aqui E ter ajudado a construir Esse lindo parque Que é o Parque da Cultura De Volcocoranha São Paulo Quero mandar um abração também Ao pessoal lá da cidade de Natuba Na Paraíba E também a todos os inscritos Do meu canal Que... Sempre estão lá dando like Nos meus vídeos Estão... Comentando Eu quero só agradecer a galera Entendeu? Aí eu quero Falar para vocês Não esquecer de... Inscrever-se no canal Deixar um like E comentar Que é para me ajudar Me ajudar a divulgar o canal Para... Não só para o Brasil Para o mundo inteiro Entendeu? Esse aí Tá vendo? A gente filmando aqui Lá vem as patinhas ali Aqui ó... Os quatro olhos pretos aqui Só aqui ó... Fazendo um... Parece que estão aqui Fazendo um privilégio para nós Deixa eu descer um pouco aqui Eles vão correr Eles vão ficar bravos comigo Vai, vai... Tu vai cair Não... 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 Obrigado.